Esse acidente foi na rua Pioneiro Alberto Brau, no Parque do Som em Pato Branco, às 8 horas da noite deste domingo. A família estava na casa quando escutou o estrondo. O Vectra bateu forte e só parou porque o pilar de concreto do portão segurou o veículo. Danos de grande monta no carro, que ficou com a roda completamente destruída no impacto. E no portão, que também foi destruído. O motorista foi atendido por uma equipe do SAMU com ferimentos na perna. Uma equipe da polícia militar esteve no local. O motorista não foi detido por suspeitas de embriaguez porque teve que ser conduzido ao hospital.